Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout pra vocês E hoje vamos falar sobre o volante Jefferson Lima de 25 anos que foi anunciado há poucas horas como novo reforço do remo No vídeo de hoje vou trazer os números do jogador, mapa de movimentação, comparação com atletas do remo E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do leão Mas antes, preciso te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV Deixar o like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações Já tivemos Scouts hoje no canal do Lucas de Sá, outro reforço do remo Anderson Show já foi feito aqui, Albano, que está próximo de ser contratado pelo remo Ou seja, toda contratação do leão tem FB Scouts Então se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada, beleza? Também te lembrando que esse vídeo, esse Scouts que você vai assistir É um oferecimento do UOL Esporte Clube e do Rafas Conversation Club O UOL Esporte Clube é agregador de streams esportivos do UOL, Copa do Nordeste, Brasileirão, Champions League Tudo em um só lugar E o Rafas Conversation Club é o clube de conversação de inglês 100% online, nossos inscritos no canal tem 10% de desconto Membros tem 20% Então quando terminar o vídeo, link na descrição, você confere tudo isso E claro, nosso clube de membros também tem vários planos legais com muitas vantagens pra você Beleza? Recados, dados, pedido feito Podemos começar com os números de Jefferson Lima ou então Lima Como alguns gostam de chamar, na tela Vamos lá, pessoal, o Remo quando anunciou o jogador ele chamou de Lima, né? Mas eu prefiro chamar de Jefferson Lima, beleza? Vamos lá, 24 anos, 1,83m E disputou a última temporada no Confiança Jogou a Série B pelo Confiança, beleza? 41 jogos pro Lima 25 como titular 3 gols marcados 1 assistência 1 pré-assistência 13 passes para finalização 13 arremates 54% deles acertaram O alvo recuperou a bola 223 vezes Uma média de 7,4 A cada 90 minutos Bom ou ruim, Felipe? Já já a gente entra nesse fundamento de maneira mais específica Beleza? Perdeu a bola 187 vezes Uma média de 6,2 A cada 90 minutos Até perdeu a bola bastante Mas pelo menos ele recuperou a bola Mais vezes do que perdeu Isso é importante, né? Pro volante Ganhou 53% Das disputas por cima O Lima tem 1,83m Então teve um desempenho razoável É um jogador grande Mas não chega a ser um gigantão, né? Tem muito jogador maior Que 1,83m Tem uma performance boa Nas disputas por cima Cometeu 67 faltas Ao longo da temporada Tomou 5 cartões amarelos E foi expulso Uma vez o Lima Então o que dá pra gente tirar do Jefferson Lima Por esses números? Ele foi importante pro Confiança Durante a temporada 2020 Esteve em campo em bastante Bastantes vezes, né? Em muitos momentos ele esteve em campo Mas não chegou a ser um titular absoluto Do Confiança O Confiança chegou a brigar Pelo acesso Durante boa parte da Série B Depois teve uma queda drástica De rendimento E chegou até a flertar Com a Série C Numa equipe Deste nível técnico O Jefferson Lima Foi uma peça razoável De elenco Beleza? Pra quem não conhece o jogador Que eu acredito que seja a grande maioria Das pessoas que estão vindo Ver aqui o vídeo Vou deixar passando na tela Mapa de movimentação Do atleta Pra você entender mais ou menos Como ele se comporta Qual o posicionamento dele Dentro de campo O que a gente consegue tirar desse mapa Que ele é aquele volante Que gosta de jogar Entre as intermediárias O cara mais defensivo Do que o ofensivo Se posiciona um pouquinho mais No lado esquerdo do campo Mas sempre ali na zona central Mesmo caindo um pouquinho pra esquerda Mas sempre ali na meia cancha Fazendo a contenção Beleza? Percebam como tá bem escuro mesmo A parte na intermediária defensiva E um pouquinho também Na intermediária ofensiva Beleza? Falei das recuperações de bola Lembrando que esse não é o único Fundamento Que a gente tem que tirar Pra analisar o volante Mas também se for escolher Todos os fundamentos Pra fazer comparações O vídeo vai ficar com 57 minutos Então Como tem que ser uma coisa Mais concisa Eu escolhi as recuperações de bola Pra fazer um comparador Com atletas do Remo Que você já conhece Que passaram Pelo Leão Em 2020 90 minutos Bola cada 90 minutos Assim é razoável Tá dentro da média Mas também não é um número Muito impressionante Não é aquele cara Que recuperou um monte De vezes a bola Durante 2020 Mas também precisamos pesar Que ele jogou uma série B Que tem um nível técnico Mais alto Que a série C Que esses outros atletas Foram analisados Beleza? Voltando pra mim Reta final do vídeo Galera Aquela parte que eu dou A minha opinião E aí? O Jefferson Lima é uma boa Pro Remo ou não? Acho que assim É uma aposta Um jogador jovem Tá numa faixa etária boa Pode evoluir ainda E pesa muito a favor dele Ter tido Uma grande experiência Ter passado a temporada inteira Performando Jogando Em uma série B Parece que é besteira isso Mas é muito importante Quando você vai Quando você sobe Pra uma série B Rodear O seu elenco Inflar Com atletas Que tem experiência Nessa competição A série B tem muitas peculiaridades Tem um nível técnico Maior que o da série C Uma forma de disputa Diferente Da série C Você enfrenta adversários mais fortes Vai jogar contra Cruzeiro Contra Botafogo Contra Curitiba Então é importante Você ter no seu elenco Jogadores com um pouco De experiência Nessa competição Nesse quesito Eu acho que o Jefferson Lima Se encaixa bem Não foi titular absoluto Não foi do confiança Mas conseguiu ter Uma participação razoável Eu acho que ele pode agregar Em força defensiva Para o Nel Então assim Não é uma grande contratação Mas eu acho que é uma aposta Razoável Que o Remo fez Para 2021 Beleza? Mas quero saber de vocês Se gostaram Da minha análise Se gostaram Da contratação E se vocês vão se inscrever E se vão mandar o link Para os amigos Nos grupos do WhatsApp Comenta aí Ó Felipe Me inscrevi Mandei para todo mundo Já conheci o seu trabalho Conheci agora Deixa aí Que eu também solto O meu likezão No comentário de vocês E a gente vai debatendo mais O futebol brasileiro Beleza? Então é isso Chegando na reta final Te lembrando Te convidando A olhar na descrição Wallsport Club Rafa's Conversation Club Nosso plano Nossos planos De membros da FBTV E claro Você deixar o like no vídeo Isso é muito importante Para o YouTube espalhar A nossa palavra Para toda a torcida do Leão E claro Você se inscrever no canal Beleza? Então vou ficando por aqui E espero que vocês tenham gostado Não esquece de ativar o sininho Que vem mais scouts por aí Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri